As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Pontos e Contos, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse texto chama-se Simeão e o Menino. Vamos a ele. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombriar com os patrícios ilustres, movimentar seteias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do eterno, para o ministério santo, que será de ti sem lugar no cinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos à superioridade. Saúl guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o falso do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Olha que colocação, que interessante. Simeão, o velho Simeão, o sábio Simeão, conhecedor das leis, ele então, quando encontra Jesus e percebe a grandiosidade do menino que ali estava, toma a criança nos braços e começa a questionar aquela criança. Por que ele havia vindo de forma tão humilde, nascendo numa manjedoura? E começa a questionar como Jesus poderia ajudar o povo de Israel, como Jesus poderia se fazer notar com tamanha humildade. Se todos os seus antecessores haviam nascido em condições bem mais favoráveis para a dominação, para se fazerem vistos, ouvidos, reconhecidos, mas Jesus veio com aquela simplicidade. Esse questionamento era muito comum para um judeu que acreditava que o Messias deveria vir coberto de glórias. O Messias deveria vir como um grande rei poderoso, para realmente chegar e dominar a todos e libertar o povo de Israel. E aí Simeão, reconhecendo que aquela criança era realmente o Messias esperado por todos eles, ele não compreende por que havia chegado com toda aquela humildade. E começa a questionar como vai, então, nos salvar, como vai colocar a verdade do Deus único e todas as outras verdades que o povo judeu acreditava e queria conseguir através do seu Messias tão aguardado, mas que achava absolutamente impossível que isso se realizasse sem a presença, digamos assim, do fausto, da riqueza, do poder. Para eles era inconcebível um Messias que não viesse ornado de glórias, que não nascesse, digamos assim, em berço favorecido, que viesse de uma outra forma que não seja como no caso de Moisés, que mesmo sendo um judeu pobre, foi parar dentro do palácio do faraó, foi educado como um dos senhores do Egito para, dessa forma, então, e nós vamos lembrar que essa foi a primeira revelação, conseguir libertar o povo judeu da escravidão no Egito, uma escravidão que já durava mais de 400 anos. E aí ele compreende, Moisés era judeu, mas por uma conjunção do destino, vamos dizer assim, ele foi parar dentro do palácio do faraó e foi criado como um príncipe. A partir do momento que ele foi criado como um príncipe, ele teve muito maiores possibilidades de fazer o quê? De pressionar o faraó, de ter conhecimentos suficientes para fazer com que o faraó decidisse libertar o povo judeu. E efetivamente conseguiu, não é? E agora vinha Jesus, o Messias esperado, mas em uma condição absolutamente diferente da condição de Moisés. Jesus não veio em um berço nobre, vamos dizer assim, não veio em uma casa rica, uma casa nobre. Jesus veio na mais absoluta pobreza, na mais absoluta humildade, nasceu em meio aos animais, em uma estrebaria, foi colocada em uma manjedoura. E aí o nosso velhinho, Simeão, não conseguia entender. Pegando a criança nos braços, ele começa a questionar de forma singela para aquele menininho, Como? Como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir modificar o mundo, modificar a situação do nosso povo, se você nasceu nessa condição tão humilde, não é? Simeão não conhecia efetivamente quem ele tinha nos braços. Ele não conhecia a grandiosidade daquele espírito maravilhoso que era Jesus. Ele não conhecia ainda todo o poder moral e ético daquele que Deus havia nos enviado para ser nosso guia e modelo. Exatamente, Silvio. Muito bonito esse texto, realmente, o Humberto de Campos, nessa narrativa, Simeão o Menino, em que nos demonstra exatamente como foi a apresentação de Jesus no templo. Porque todo judeu, ele deveria ser levado ao templo para ser ali apresentado, fazer a circuncisão. E o evangelista Lucas, ele nos narra no seu evangelho dizendo o seguinte, Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. E lá nessa apresentação de Jesus, na circuncisão dele, nós vamos encontrar nessa passagem Simeão, que era um homem, era um velho ancião, justo, piedoso, temente a Deus, que Humberto de Campos coloca aqui, e que, na realidade, tinha um grande desejo, Simeão. Simeão sempre pedia a Deus, Pai, o misericordioso, para que não deixasse ele retornar à pátria espiritual, antes de conhecer, de estar frente a frente com Cristo de Deus. E isto realmente, ele não tinha dúvidas que aconteceria. E quando Maria e José trazem Jesus para a sua apresentação do templo, ele que, como num chamado, vai em direção ao menino e pega nos seus braços aquele que ele reconheceu imediatamente. É este, de fato, o Messias. Só que aí começam os seus questionamentos internamente. Porque esse é um diálogo interior. Humberto de Campos nos revela isso. Olha como a doutrina espírita nos traz grandes consolações. Os benfeitores espirituais, os espíritos, levantam os questionamentos, o que aconteceu, e nos trazem as narrativas aqui para nós. Nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum. Mas os benfeitores espirituais nos trazem exatamente como aquilo ocorreu. E nesse diálogo de Simeão com o menino Jesus nos braços, Simeão começa a questionar exatamente tudo isso. Como pode Jesus, que foi apresentado no templo para aquelas duas rolinhas ou dois pominhos, aquela duplinha que era, na realidade, sacrifício, como é que ele poderia, na realidade, trazer aquele grande trazer Israel para ser reconhecido como a grande nação, uma vez que ele vinha de uma casta muito simples, muito pura, muito humilde, como mesmo você acabou de narrar aqui, Silva. Então, realmente, ele tinha esses questionamentos. E a gente vai observando quando a gente lê os livros complementares à codificação, que vários foram aqueles que questionaram Jesus. Como é que você vai colocar esse reino, implementar esse reino? Você não tem exércitos, você não tem dinheiro, você não tem nem o saber total. Como é que você vai fazer isso? você é, na realidade, filho de uma dona de caça com um carpinteiro. E como é que isso vai ser implementado? Quem é que vai te ajudar a isso? É, na realidade, um grande questionamento. E Simeão, colocamos aqui, era, na realidade, um profeta do templo. Ele estava lá e reconheceu isso imediatamente. mas nem por isso ele não começou a se questionar internamente nesse diálogo travado com o seu pensamento com a criança ali no seu colo. E é realmente algo assim muito interessante e algo assim que nós devemos realmente pensar que nem tudo é esse poder bélico, material, ao qual muitas nações e muitos homens pensam que é o único que existe. Jesus fez uma revolução moral na humanidade, tanto que ela é dividida em antes dele e após ele sem cometer um grito, sem dar um grito, sem fazer qualquer coisa que fosse ilegal, mas simplesmente com a sua verdade, trazendo que é possível se mexer, mover céus e terras apenas com a palavra doce, o exemplo firme e a questão moral que é principal e que ele nos traz nesse seu evangelho que é vivo, um evangelho vivo. O evangelho de Jesus são as orientações vivas que todos nós devemos beber nessa fonte todos os dias. E se nós já descobrimos essa fonte, que ela possa nos matar essa sede, que como ele mesmo afirmou, para a mulher no poço, lá onde Jesus encontra a samaritana, lá na Samaria, quando ele encontra a samaritana, Jesus pede a água e ela o questiona, porque tu que é galileu me pede essa água e Jesus diz, pois a água que eu tenho que te oferecer nunca mais tu sentirás sede. Exatamente, né? Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto Simeão e o Menino do livro Pontos e Contos do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar a nossa análise, a nossa leitura. Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Observem como Simeão realmente ele tinha apenas a noção das coisas materiais. Ele não conseguia ver a grandiosidade daquele Messias. ele acreditava que somente por meio desses atos materiais desses atos exteriores é que Jesus poderia se fazer notar. Ele acreditava que somente se Jesus estivesse junto aos poderosos ele poderia ser respeitado. Ele não via que muito mais do que o poder temporal dos homens existia o poder moral de Jesus. O poder efetivamente da sua ética da sua moralidade da sua superioridade como espírito perfeito que Jesus é. Ele ainda não conseguia ver isso e naturalmente só muito depois Simeão como todos os demais que iriam seguir Jesus iriam verificar que isso não era necessário que esses poderes que esses bens materiais que essas colocações dentro da sociedade da época não eram imprescindíveis para se fazer notar para se fazer respeitar e para marcar uma época como Jesus marcou. Interessante que o texto de Humberto de Campos aqui a gente vai pegando o Evangelho de Lucas e a gente vai notando as colocações assim tão sabe é um encadeamento perfeito porque embora Humberto de Campos não comente no texto aqui que havia também uma sacerdotisa uma profetisa chamada Ana Ana imediatamente quando Simeão está com Jesus nos braços chega e ela vai reconhecer o menino de fato como sendo Messias prometido e ela agradece a Deus por ter vivido esse momento assim como Simeão que não queria morrer sem antes conhecer o Cristo de Deus e o texto ele faz uma comparação Humberto de Campos é interessante também lá nessa outra parte que você leu a gente não comentou mas tem também a questão do grande profeta de Israel que é Samuel e que Samuel visita na realidade Jessé e vai abençoar o seu filho mais novo que é Davi e que Davi é na realidade quem dá essa linhagem de Jesus que Davi vai tomar o trono de Saul e ele vai ser o grande rei judeu e Jesus todas as profecias diziam exatamente isso que o Messias viria da linhagem de Davi e nasceria em Belém e os dois anciãos do templo eles não se furtaram em nenhum momento eles duvidaram tanto Simeão como Ana reconhece Jesus apesar de toda essa dificuldade material que eles visualizaram também que ele era na realidade o Messias prometido mas e aí como fazer como Jesus revolucionaria aonde ele mexeria para que de fato isso fosse ocorrer eles não duvidavam disso isso ocorreria mas eles queriam saber como 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 pode alguém que não traz nada assim de grandioso material poder fazer uma revolução poder trazer Israel para aquele lugar que eles tanto esperaram como isso iria ocorrer esse é o grande questionamento desse texto né e que nos traz exatamente essa vontade de terminá-lo apesar de ser um texto pequeno mas um texto extremamente profundo para que nós possamos refletir da grandiosidade desse ser que é Jesus exatamente Cosme e é muito interessante porque se nós hoje no mundo atual né mais de dois mil anos depois de Jesus ainda acreditamos que as mudanças só podem ocorrer né só ocorrem mais facilmente para aqueles né que detêm poder político poder financeiro hoje a gente pensa dessa forma né que somente essas pessoas são capazes de mudar o mundo imagina dois mil anos atrás quando a situação é muito mais difícil muito mais opressora onde as pessoas que não tinham posicionamento social que não tinham poder político ou financeiro não tinham direito a nada realmente o questionamento de Simeão é bem a propósito né porque como mesmo reconhecendo aquela criança né Jesus como sendo Messias ele absolutamente não conseguia entender como ele iria conseguir mostrar não é o seu poder a sua glória a sua posição como realmente aquele Messias prometido sem dinheiro nenhum sem posição sem nenhum poder efetivamente Simeão realmente coitado estava vivendo um dilema né um dilema para entender esse tipo de coisa bom vamos então concluir o nosso texto né depois de longo intervalo indagou Simeão em lágrimas dize-me ó divina criança onde representarás os interesses de nosso supremo pai o menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos somente após a morte do corpo Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta o infante sublime no gesto silencioso quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis mas efêmeras da terra vinha da casa do pai justamente para representá-lo no coração dos homens que coisa linda que término lindo que Humberto de Campos nos oferece nesse texto Simeão e o menino efetivamente Jesus respondeu a Simeão ao questionamento de Simeão que coisa linda ele questionava 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 a Jesus e a criança que obviamente não poderia falar mas que poderia se movimentar ergueu a mãozinha e bateu no peito do Simeão diversas vezes bateu onde? no coração no coração do velho Simeão dizendo é aqui é aqui que eu vou fazer a mudança é aqui que eu vou modificar o mundo no coração das pessoas é aqui que eu vou edificar o meu reino o reino de Deus está dentro de cada um de nós aqui é que eu vou processar a mudança e efetivamente Jesus falou o tempo inteiro no seu reino no reino de Deus no reino dos céus e as pessoas ficavam questionando onde seria aquele reino queriam posições no reino de Deus como se fosse um local geográfico mas não era jamais foi o reino de Deus é a mensagem de Jesus dentro de cada um de nós cada um de nós é capaz de edificar o reino de Deus no seu interior quando passa a viver de acordo com os ensinamentos do Cristo Cristo que nos trouxe todo um código de moral um código de ética que nos trouxe realmente aquela argamassa sublime para edificar qualquer edifício do reino de Deus que é o seu evangelho de amor e luz todos nós podemos efetivamente edificar esse reino em nosso interior nos nossos corações basta que para isso nós sigamos as orientações do mestre que nós vivamos voltados para o amor ao próximo para a fraternidade para o perdão para a mansuetude ou seja Jesus respondeu sim Jesus respondeu claramente a Simeão que naquele momento não conseguiu perceber a mensagem só veio a percebê-la depois do seu desencarne Jesus respondeu a Simeão ao bater com a sua mãozinha pequenina no coração no peito do Simeão no peito do velho Simeão na direção do coração e ali Jesus afirmava que era no coração que ele iria providenciar que ele iria edificar o seu reino e que ele iria conseguir a mudança a edificação da humanidade interessante Silvia que embora os judeus achassem que Jesus o Messias era apenas para eles Jesus vem com uma mensagem que é para todos que é imortal e é uma mensagem muito valiosa porque não precisa absolutamente de nada sim precisa do coração do homem e para que todos nós possamos nos modificar verdadeiramente nós temos que abrir os nossos corações para que essa sua semeadura ela possa de fato ser semeada plantada dentro dele para que nós possamos germinar as benesses desse evangelho de luz e de amor eu quero terminar minha participação nesse texto lendo aqui no evangelho de Lucas uma pequena frase aqui que diz o seguinte que semeão ele balbucia agora soberano senhor pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra porque meus olhos viram tua salvação que preparaste em face de todos os povos luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel lindo né muito lindo bom queremos lembrar aos nossos irmãos aos nossos queridos ouvintes internautas que vocês podem enviar mensagens para o programa Jesus sempre pelo whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 984867633 também recordamos aos nossos irmãos que aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o programa ao vivo poderão fazê-lo através do youtube ou também da nossa página no facebook que é a página programa Jesus sempre aproveitamos agora para desejar a todos nossos irmãos ouvintes internautas a toda nossa comunidade espírita e a todos nossos irmãos em geral um natal de muita paz de muita felicidade de muita tranquilidade um natal com Jesus com Jesus sempre Jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre . . .